Alô, Brasil! Alô, mundo! Olha a brecha porra, gente! Joga porra! Abre a brecha porra, gente! Joga 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 porra, gente! Ainda o do ar que faz, não há dúvida de nós Por todo o povo, gestão anti-rosa O povo abenseia, é, é, é Perdoe o estado, tenta ajustar a mamar Aqui é beijador, não há quem coer O cheiro sem a dor, a pena de vencer Tá no meu peito, tá no meu riso Estrada de respeito, que morreu Aqui é beijador, não há quem coer E o cheiro sai a dor, a dona de vencer Da flor eu venho, todo o meu dedo Escola de respeito que tomou a dor Em Maceió, o paraliso, meu anjo abrimido Na minha casa, das minhas aldeias E o Senhor nas ruas deu o seu caminho Eu acreditei, meu Deus Na Tila Chima e nas lutas de sombra Tira mais as padeiras e marés Da doutorado, na cora de chines E da Ecrã, a morra e a chate O novo horizonte, que terá o palpadeiro O Senhor nas ruas deu o meu dedo Nesta terra é malandragem Eu arrasto até a magia que atoa No rosaio do ator, a cantina que eu to Eu não acho que é do que eu não Meu arrasto até a magia que atoa Você nunca arrasto até a magia que atoa A soberania popular que traz Não faz o que demais O povo, o povo, de santo é bom Que o povo acusica Quem é lá, quem é lá Quem faz o santo é bem Aqui é beijão, como a quem morrer Seu jovem só é dor A pena de vencer Lá no meu peito, lá no meu grito Esconde o respeito de coro Aqui é beijão, como a quem morrer Seu jovem só é dor A pena de vencer Lá no meu peito, lá no meu grito Esconde o respeito de coro Lá no meu grito, lá no meu grito O mar ali sou meu aluno A pena de vencer Lá no meu peito, lá no meu grito E o Senhor da Juazeiro, o seu caminho Eu acreditei É beijo, na dignacia e nas lutas de sul De no mar e das bobeiras do maré Na cultura, na cultura, na cultura, na cultura E na E3 Ao nome Caxate, no novo horizonte Tem ao cavaleiro de hoje Tem virou Tem na canção de salão de hoje Barulhão do frizz aí Tem batida que é boa No roçado do amor A batida que é boa No roçado do amor Tem virou É escadar É Barulhão do frizz aí A batida que é boa No roçado do amor A batida que é boa No roçado do amor Tchau, tchau.